Música O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu curso de controle interno para representantes das prefeituras goianas. A palestra foi ministrada pelo secretário de contas de governo, Célio Roberto de Almeida. Entre os assuntos abordados foram plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, que são instrumentos fundamentais para uma administração pública. Esses cursos eles aproximam os funcionários, os servidores da legislação. Infelizmente existe um distanciamento e os servidores municipais eles sempre precisam estar se atualizando e se aproximando. E esses cursos eles cumprem essa função de aproximar o tribunal, aproximar da legislação, tanto os servidores quanto os gestores. E para nós que somos controladores é muito importante ter essa proximidade, estar perto do tribunal e ter a ciência do que é exigido, da visão do tribunal sobre as nossas realidades, sobre as nossas rotinas municipais. Todos aqui que estão participando das cursos, conversando entre si, nós percebemos que não tínhamos amparo nenhum em conhecimento. E aqui estamos tendo conhecimento de coisas que nem imaginávamos que existiam. Qualquer coisa que tínhamos antes, qualquer dúvida, a gente tinha que ficar ligando, perguntando para colegas, até mesmo para o TCM. Agora nós temos até um material de apoio que é nos fornecido aqui e as dúvidas, a maioria já foram sanadas também. Isso é fundamental para vocês? Com certeza. E eu peço até que dê segmento nesses cursos e que todos os municípios tenham a oportunidade de participar. Todos os controladores internos e até mesmo equipes de licitação, pessoas que estão próximas do controle interno, tenham a oportunidade de participar de cursos como esse. Isso dá mais tranquilidade até para executar os serviços? Mais tranquilidade e segurança. Com certeza. A gente tem um amparo maior para pesquisar, para fiscalizar, para acompanhar todos os serviços que é prestado numa prefeitura, como compras, licitações, fiscalizações, auditorias, coisas que não tínhamos conhecimento anteriormente. De acordo com o Conselho Roberto de Almeida, o que as prefeituras executam de serviços e obras tem que estar dentro de um planejamento, mas controle e fiscalização também são essenciais para uma boa gestão. O papel do tribunal de orientar e de acompanhar e estar mais próximo dos municípios, ele tem muito mais efetividade do que a gente correr atrás do possível desvio que pode acontecer, da maior aplicação do recurso. Porque a gente tentando auxiliar, ter uma gestão, um acompanhamento mais próximo dos municípios, esses recursos poderão ser aplicados da melhor forma possível e com isso a entrega de produtos para a sociedade que possa atender os anseios do meio que ela vive. O planejamento, a fiscalização e a orientação são fundamentais? São primordiais. É o aspecto principal. A orientação é muito importante porque tem todos os gestores, eles têm uma formação específica de economia, de contabilidade, de engenharia. Ele é uma pessoa bem vista pela sociedade, uma referência do meio que ele vive, então ele acaba sendo eleito para isso. E ele precisa ter uma equipe muito bem composta para que ele possa ter pessoas que possam melhor orientá-lo. E, às vezes, isso não sempre é possível, porque é uma legislação muito complexa, uma gestão de municípios muito grandes, falta de estrutura, falta de recursos. E o tribunal tem um papel muito importante nisso, com sua equipe técnica, no auxílio, para que justamente possa minimizar esses impactos e isso possa ser revertido para a sociedade em forma de bens e produtos e serviços. Legenda por Sônia Ruberti